Salve rapaziada, Ricardo aqui pra mais um vídeo Bom rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante pra mim e pro meu pai A gente quer abrir uma empresa de frete Então a gente tá em busca de um caminhão pra gente fazer o frete Então a gente vai hoje, a gente tava falando com um cara aí do caminhão E meu pai vai ligar pra ele agora, marcar o horário, pegar o endereço pra gente ir lá Eu sei que daqui de Viamão a gente mora até a casa do cara lá do caminhão É em torno de uma hora, uma hora e quinze mais ou menos, tá ligado? Que é cidade, cidade vizinha mas é um pouquinho longe Então uma hora e quinze, uma hora e dez assim de viagem Então a gente vai lá agora, vê esse caminhão aí, vou filmar pra vocês E é isso aí rapaziada, fiquem aí com o vídeo e é nóis Alô, oi Oi, o senhor se quiser mandar o endereço eu vou pra ele daqui a pouco Tchau 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 E aí rapaziada, do nada a gente tá aí na estrada aqui Começou um baita do temporal rapaziada E ó, tamo aí ó Feia coisa Tamo indo né, a caminho, buscar aí o caminhão Buscar não né, ver como é que é o caminhão Ver a situação lá Pintar um negocinho Pintar um negocinho a gente vai ficar pro caminhão E agora aí ó, essa chuva aí Temporal na verdade ó Temporal velho Temporal Temporal Olha só, minha cara toda roxa É isso aí rapaziada, 4h20 da tarde, parece que é 8h da noite Vou mostrar aqui como é que tá pra vocês E aí ó, como é que tá Ó as árvores Nossa, tá fozado Ó Ó aqui na frente, né Tá, tá feio, tá feia a situação 4h20 da tarde, lembrando né Não é nem tipo 8, 7h da noite É isso aí rapaziada, já volto com vocês É rapaziada, tamo chegando aqui no local já Que é tipo umas fazendas aqui ó É no fim do mundo quase Falta aí ainda 3km pra chegar dessa estrada chão batido A gente já percorreu mais ou menos uns 4km E mais 3km ainda Quando chega lá eu já volto com vocês aí É rapaziada, chegamos, olha quanto boi lá É bem sítio mesmo, bem interior Tá lá o caminhão lá, tá vendo aqui já Tamo chegando aí, olha como é que é aqui o negócio aqui Tá lá o caminhão lá Aham, caminhãozinho azul lá Acabou deixei olhando assim de longe Ali ó, caminhãozinho lá Ah, uns cachorrão ali já, hein Olha o caminhãozinho azul ali Ah, uns cachorrão, hein Olha aqui o caminhãozinho Ah, uns cachorrão ali já, uns cachorrão ali já Ah, olha o carro, olha o carro vai, estamos Só que o cara também tem que ir Olha o meu, tem que ser complicado É Vai pegar a manha, vai embora Ah, não vai pra lá, não vai pra lá Ah, tô com medo, velho Tô com medo dessa porra Eita porra A caminhada é capaz de ir De descer Barrancabate Ah, deixa eu ver essa lomba que eu lá Não sabe É, foda não Eita se batendo Tá se batendo É, gurizada, eu tô com medo aqui Ah, ah, ah Ô, meu, eu tô com medo do caralho, meu Ah, tá louco, tem que ver, agora eu vou mostrar pra frente pra vocês Ah, porra, meu Ah, tu tá louco, olha só o que a gente vai nesses aqui Tá louco, velho É muito alto isso aqui, rapaziada Você não tem noção O bagulho é alto pra caralho Então é isso aí, rapaziada Vou desligar aqui Aí, rapaziada Consegui filmar bastante coisa ali do caminhão Vocês viram ali como é que foi, né A gente deu até uma volta no caminhão E agora é esperar ali A gente fazer uma proposta Via ligação, né E é isso aí, rapaziada Espero que você tenha gostado Gostou, deixa aquele like aí Se inscreve aí no canal E agora estamos voltando pra casa Saindo aqui da cidadezinha E é isso aí Valeu